A greve geral marcada para amanhã na Argentina pode afetar mais de 500 voos no país. A paralisação deve prejudicar mais de 7 mil brasileiros. De Buenos Aires, na Argentina, André Coutinho tem mais informações. Fala, Coutinho. Milhares de viajantes brasileiros vão ser prejudicados com a convocação da greve feita pela Confederação Geral do Trabalho da Argentina em resposta à política econômica que está sendo adotada pelo presidente Javier Milley. Somente aqui, no principal terminal do país, o Aeroporto Internacional de Eceiza, cerca de 250 partidas e chegadas estavam programadas para esta quarta-feira. Em todo o país, de acordo com as autoridades locais, são 563 voos programados para esta quarta-feira. E pelo menos metade deles deve ser afetado ou com atrasos ou então com cancelamentos. Em relação às companhias aéreas brasileiras, Gol e Latam já anunciaram o cancelamento de 34 voos. Isso significa que mais de 7 mil brasileiros, contando a Gol, a Latam e empresas internacionais, podem ser prejudicados com a greve aqui da Argentina. Se você tem um voo programado para a Argentina, principalmente para esta quarta-feira, fique ligado com a sua companhia aérea. É, e o Coutinho citou Gol e Latam, as empresas já se pronunciaram entre as companhias brasileiras. A Gol criou operações extras que vão ocorrer entre quinta e sexta-feira e a Latam oferece troca de data sem multa ou reembolso da passagem. As duas companhias estão avisando os passageiros afetados pelos contatos informados por eles, incluindo os voos operados por outras empresas. São mais de 7 mil brasileiros, como falou o Coutinho, que podem ser afetados por essa greve geral na Argentina amanhã.